Bom dia a todos, que Deus seja louvado, que Deus tenha suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Cumprimentar de forma especial o presidente da mesa, o deputado Rodrigo Lago, demais pares, deputadas, deputados, internautas, telespectadores, que nos acompanham por meio da TV Assembleia Legislativa, cumprimentar nossa galeria de imprensa. Todos os dias eu faço o cumprimento, hoje a doutora Carla, jornalista Carla. Todos os dias eu faço o cumprimento e hoje eu estou olhando a senhora, orgulhosamente nesta casa, uma das melhores jornalistas do Estado do Maranhão, quiçá do Brasil. Parabéns pelo seu trabalho, acompanho constantemente. Uma análise técnica, imparcial. Deputado Wellington é fã do seu trabalho. Parabéns, viu, Carla? Parabéns mesmo. Parabéns ao Complexo de Comunicação da Mirante, por ter homens e mulheres responsáveis como você. Senhor presidente, ontem, por volta das 14 horas, eu estive no município da Raposa, fazendo duas atividades. A primeira delas, uma reunião com servidores públicos do município da Raposa. A convite dos funcionários, a convite dos servidores, estivemos na reunião das 14 até as 15 horas. Uma reunião muito proveitosa, tratando dos direitos dos servidores da Raposa. Muitas reclamações, muitos questionamentos. Alguns sofrem perseguições, retaliações, por lutar pelos seus direitos. Existe um projeto que precisa ser modificado, alterado, lá na município da Raposa, que é o plano de casos e carreira dos servidores da Raposa. Além disso, também reajuste, que não foram feitos até hoje, algumas das adaptações que necessárias serem feitas no município da Raposa. Servidores da Raposa, continuem contando com o professor e deputado Hélito do curso. Muito obrigado pela confiança e faremos uma audiência pública lá na Raposa. Logo após a reunião, fizemos a visita em duas escolas, na escola principal e no anexo. Inclusive, já havíamos denunciado aqui uma escola de tempo integral que não reúne as condições para funcionar como escola integral. Não tem quadra. O local onde é confeccionado o alimento das crianças é muito pequeno e inapropriado. Não tem banheiros apropriados para a criança passar o dia todo. No anexo tem um banheiro pequeno com um único chuveiro masculino. Um único banheiro feminino com chuveiro. Na escola principal não tem chuveiro. E aí como que as crianças passam de manhã numa escola, revezam com o anexo, passam a manhã no anexo, revezam com a escola principal, e muitas crianças tomarem banho ao mesmo tempo. Segundo, a alimentação produzida na escola principal o aluno tem que se deslocar do anexo, passando ao lado da rodovia estadual, que do meu ponto de vista é perigoso fazer esse trajeto. Enfim, alguns pontos que estamos levantando, fiscalizando com o nosso projeto de olho nas escolas. E na cidade da Raposa recebemos muitas denúncias. E a partir de agora vamos começar a fiscalizar algumas escolas. Fazer a visita em loco, levantar os problemas para apresentar à Prefeitura para que ela possa corrigir. Se não, há o conhecimento do Ministério Público para que possa fiscalizar e adotar as devidas providências. Segundo assunto de hoje, nós aguardávamos do governo do Estado, projeto de lei do anúncio de ajuste salarial. Uma pauta antiga nossa, uma pauta de luta desde o governo, do ex-governador Flávio Dino, longo tempo sem ajuste salarial, de várias categorias, e a nossa luta permanente de defesa dos professores, que tem um reajuste separado, um reajuste diferente, de acordo com a lei do piso. E a nossa luta para que todos os servidores pudessem ter o reconhecimento, a valorização, inclusive tramita nesta casa o projeto de nossa autoria, que é o projeto da mesa permanente de negociação do reajuste dos servidores públicos. Há necessidade dessa mesa aberta de negociação permanentemente. No ano de 2023, nos reunimos com várias categorias, professores da UEMA, policiais civis, com delegados, DETRAN, uma atuação permanente em defesa dos servidores e aposentados. O governador anunciou, no sábado, um reajuste de 11%. Encaminhou para a Assembleia o projeto de lei, mas causou um certo alvoroço aos servidores públicos, porque não havia sido comunicado que seria parcelado. Então, muitas reclamações, no decorrer da noite de ontem, hoje também, e hoje terá voltado o projeto, nós estaremos apresentando algumas emendas, para que possamos corrigir algumas distorções, e também para que possam contemplar servidores que não foram contemplados inicialmente, ou esquecidos, no projeto de lei. Nosso objetivo é defender os servidores, votar a favor do projeto, circulou a informação, vou concluir, senhor presidente. Queria votar contra o projeto. Eu não sou contra o aumento de servidor. Pode ser de 1%. Sou a favor de qualquer ajuste de servidor. O que eu vou tentar na manhã de hoje, em defesa dos servidores, é apresentar algumas emendas, para que possam ser feitas algumas correções. Em momento algum, sem bater de frente com o governo, em momento algum, sem esquecer os servidores. Então, servidores públicos do Estado do Maranhão, hoje travaremos uma luta, em defesa dos servidores, para que possamos adequar o projeto de lei, de acordo com os anseios, às necessidades dos servidores públicos do Estado do Maranhão. Professor e deputado Elton do curso, em defesa dos servidores e aposentados do Estado do Maranhão.